Olá, sejam bem-vindos ao canal, dando continuidade a nossa série de vídeos com imagens aéreas dos povoados da região de Luiz Corrêa. Neste vídeo, nós iremos sobrevoar com o povoado Mexeriquilhas, localizado na IP-116 e já bem próximo do litoral Piauíense. Deixe o seu like, comente o que achou do vídeo e se inscreva se ainda não for inscrito. Compartilhe em suas redes sociais e ajude o lugar. Bora voar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí